Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Esse é um teste da vinheta antes da introdução. Muito bem, caros amigos e amigas, já devidamente introduzidos todos a nossa maravilhosa minimalista intro do canal, simplesinha. Eu não tô aqui pra falar disso, como vocês sabem pelo título do vídeo, eu tô aqui pra falar de uma abordagem diferente de treinamento que eu li numa matéria da Trailrunner Magazine no site deles e com a Courtney do Walter, uma das grandes nomes, certamente hoje o maior nome na atualidade no ultra-trail feminino, uma guria aí que já ganhou tudo, guria é mó dizer 35 anos. Porra, ainda tem muita lenha pra queimar e já tem Hard Rock no currículo, já tem Western States, já tem o TMB, que são, porra, certamente três das principais provas de longa distância de ultra-trail, né? Então, longa distância de ultra-trail ficou redundante, mas é isso aí que eu quis dizer mesmo, vídeo tocando direto aqui, com a ajuda da minha colinha ali. Então, quero abordar sobre isso aí, né? Sei que não é um assunto que vai interessar a maioria dos inscritos do canal, a maioria da galera no canal aqui é por causa da bike, mas eu tenho certeza que vai ser bastante interessante e provocar uma reflexão, espero que provoque uma reflexão, como provocou em mim, né? Vamos falar sobre isso aí, mas antes, vamos fazer o chamado disclaimer. disclaimer, eu não sou formado de educação física, eu não estou dizendo o que você tem que fazer com o seu treino, eu não estou dizendo que essa metodologia de treinamento é melhor, não estou dizendo que é assim que tem que ser, não estou dizendo que é assim nem que eu vou fazer, né? Estou apenas trazendo esses pontos importantes e que, inclusive, pô, me foi solicitar, disseram, pô, faz um vídeo a respeito, resume pra nós, vou tentar resumir o melhor possível dentro desses pontos que eu observei nessa matéria, cujo link, inclusive, obviamente, vai estar na descrição do vídeo, né? A matéria é em inglês, mas, pô, vai lá, põe no tradutor lá do teu navegador no computador, aí você consegue ler tranquilamente. É assim que muitas vezes eu faço, tá bom? Então, vamos lá, essa abordagem de treinamento, ela é dividida em oito pontos, tá? Esses oito pontos foram levantados pelo autor da matéria, que tem um podcast, e através desse podcast, ele obteve essas informações com a atleta, com a Courtney e do Walter. Então, separando, sei pra ficar mais certinho, vamos aí esses oito pontos. Primeiro lá. Uma coisa que eu tava esquecendo de falar é que a Courtney, ela é bastante discreta com relação ao treinamento que ela faz. Ela não sobe nos treinos de maneira pública, no Strava, por exemplo. Então, tudo isso, isso que eu vou falar aqui, que é um resumo desse podcast, como eu disse, é com base nessa entrevista que ela deu pra esse autor, que o nome tá passando aí, eu não lembro, mas tá passando aí, e também coletando informações aí em outras entrevistas que ela deu. Então, chegando lá ao primeiro ponto, qual que é? Ela é uma atleta de 100 milhas, né, 160 quilômetros, é a especialidade dela. Corre pra aulas mais curtas, mas a especialidade é essa, e ela domina, ela reina nessa distância, e ela coloca, assim, como base de treino dela, de quilometragem, de volume semanal, algo em torno de 115 milhas, segundo ela, ela usa, inclusive, o termo homeostase, que eu achei também bastante interessante, porque é aquela coisa onde você realmente tá integrado, conectado, né. Então, com 115 milhas, o que dá em torno de uns 180 quilômetros, eu acredito, né, é o volume de treinamento dela que ela se sente bem, às vezes chegando a um pico de 130. Com 130 milhas de volume de treinamento de corrida semanal, ela começa a se sentir mais cansada, começa a achar que já tá exagerando, né, que já vai coisa de uns 200 quilômetros por cima, é coisa pra caramba, eu corro 200 do mês e olha lá. Então, essa é a questão, e isso vai muito de encontro com o que muitos atletas treinam também, atletas, inclusive, nem são de distâncias tão longas, como, por exemplo, o recordista mundial da maratona, o Willi Uri Kipchoge, treina um volume mais ou menos parecido também, obviamente, considerando as diferenças e modalidade que eles praticam, né, o Willi Kipchoge é um maratonista de asfalto, terrenos planos e tal, né, e vai de encontro também ao que o grande nome do ultratrail masculino, daí no caso, o Kylian Jornet, o maior nome do ultrarunning mundial em todos os tempos, também perfaz essa média aí de 10,615 milhas, algo em torno de 180 quilômetros. Então, se liga nessa abordagem que isso aí faz conexão com os próximos pontos, tá? Falando em próximos pontos, vamos ao ponto 2. As corridas longas da Courtney e do Walter são em torno de 3 a 4 horas de duração apenas, o que também vai bem de encontro com aquilo que o Kylian Jornet faz, né? Depois eu vou gravar um vídeo sobre as diferenças de abordagem de treinamento deles, que tem uma diferença básica aí, mas enfim. 3 a 4 horas, lógico, uma pessoa que corre rápido, uma pessoa que, porra, é atleta de altíssima performance, então 3 ou 4 horas pra ele são vários quilômetros. Mas o que a gente pode observar é que essas 3 a 4 horas são mais ou menos que muita gente vê, assim, muitos treinadores veem dessa forma como se fosse um limite para aquilo que o corpo é capaz de absorver de treinamento, né? De resistência aeróbica e não se lesionar, e não se desgastar demais. Fazer treinos de 5, 6, 7, 8 horas seria extremamente desgastante, contraproducente. Tá bom, Volpão, mas como é que, então, esses atletas aí fazem pra, pô, se eles correm provas de 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas, como que eles treinam pra isso, se a sessão de treino deles, em média, é de 3 a 4 horas? Aí a gente entra no ponto número 3, vamos lá? A Courtney do Walter, ela não falou, não declarou isso, mas a conclusão que se chega é que ela dobra as corridas durante o dia. Isso mesmo, que no inglês é como doubles, né? Você faz uma sessão de treino pela manhã e uma sessão de treino à tarde, mais pro final da tarde. Com isso, você consegue dar um volume de treinamento e aí conseguir chegar a esses incríveis 180 quilômetros, sim, eu sei, tem atleta que treina mais, 250 quilômetros às vezes por semana, né? Mas no caso dela, do Killian, que também tem a mesma abordagem, eles dobram, o Eliud Kipchoge, também na maratona de rua, a mesma coisa, eles dobram. São atletas profissionais, vivem disso, vivem para isso, é com isso que eles pagam as contas. Então, eles dobram, correm lá, supondo, né, 3, 4 horas pela manhã, mas 3 ou 4 horas pela tarde. Não em todos os dias, mas pode ser que seja sim em dias seguidos, pode ser que sejam em dias alternados, para que essa milhagem, né, a matéria é de uma revista norte-americana e atleta também norte-americana, nós correm baseado em ilhas, mas para nós aqui a quilometragem, ela chega nesse total aí aproximado aí de uns 180 quilômetros semanais, né? Sempre, mas quase sempre, em zona 2, devagarinho, coração lá embaixo, não é para bater com no Strava, não é para você ser melhor que coleguinha. Inclusive, ela mora numa cidade bem pequena e de grande altitude, lá em Leadville, na Colorado, né? Então, não sei se ela está em Leadville ou se ela está em Silverton, vou colocar aí onde é que ela está morando agora. Sei que é alta montanha mesmo, então tem ainda, essa é a questão do desgaste, né? Que a pessoa sofre morando, né, vivendo e treinando em lugares de alta altitude, tem uma vantagem na hora de competir, mas também existe, é necessário ter um cuidado muito grande com essa questão do desgaste. Então, essa é a maneira que ela encontra de fazer essa quilometragem toda, é dobrando as sessões, e não saindo para correr oito horas todos os dias, ou seis horas que seja, não. Então, dobrando, porque existe esse intervalo, descanso, recuperação, alimentação, e aí, tarde, vai lá e pau. Inclusive, menciona que, pô, o treino da manhã é o treino dela, o treino da tarde ela faz com o marido, lá para trocar umas ideias, saber como é que está a vida, entende? Que é aquele trote mais sossegado. E aí, já nos leva ao ponto número quatro desse jeito. Ela treina de maneira muito intuitiva, e acho que é esse o ponto principal que mais me chama a atenção, de não ser um treinamento estruturado. Vamos falar, por exemplo, de intervalado. Faz intervalado, quando quer fazer, faz intervalado. Lendo ali cinco, seis repetições de quatro minutos em subida, por exemplo. Faz, no meio do treino, que ela sai para fazer o longo dela, ela faz esse, dá esse estímulo forte, essa pegada, essa pancada, que todo mundo sabe que ajuda bastante. Então, é muito intuitivo, conforme o corpo está se sentindo. A matéria fala também que ela, quando ela acorda pela manhã, ela não sabe o que ela vai treinar. Ela não sabe, é uma planilha imaginária, igual aquelas que eu vivo falando, assim. Se o corpo está se sentindo bem, faz o treino do treino. Se você não está tão bem, está se sentindo um pouco cansado, diminui um pouquinho a carga. Ou então, nem treina. Às vezes, tem day off também. Tira uns dias, um ou dois dias para descanso, ou para reduzir bastante essa carga. Toma lá duas xícaras de café, está escrito na matéria, e aí decide o que vai fazer. Legal isso aí, né, cara? Isso aí é legal, e eu vou falar sobre isso aí no finalzinho do vídeo também, tá? Ponto 5, questão de treinamento de força ou de fisioterapia, que é aquela coisa que não é massagem para aliviar e tudo mais, né? Ela faz antes de correr. Uma pequena sessão, uma sessão leve de força, mais ou menos 30 minutos. O que muitos poderiam considerar estranho, mas como assim? Você vai fazer força, já sai para correr cansado? Não, faz uma sessão de treinamento de fortalecimento que não desgace a musculatura ao ponto de prejudicar a tua corrida. Isso é básico hoje em dia no treinamento de endurance, mas que infelizmente nem todos os treinadores estão atualizados a esse ponto. Não que eu seja melhor que ninguém, pelo amor de Deus, não estou dizendo assim. Mas achei bem interessante essa abordagem de fazer o treino de força pouco antes de sair para correr. Bem interessante esse ponto. O ponto 6 é aquilo que eu mencionei rapidinho já por ali, é sobre os dias de descanso, os day-offs. Tira conforme o corpo está se sentindo. Se o corpo está sentindo que precisa descansar, acorda um pouquinho, mas porra, é tenso e tal, dá um day-off. Descansa, volta no dia seguinte muito melhor, tá? Algumas pessoas fazem isso através da medição da HRV, mas isso aí seria um outro vídeo para outro assunto. Kylian Jornet, por exemplo, ele é o mais focado, ele é uma coisa muito de ciência e de números, né? Sentir que o HRV dele, né? Porra, depois eu falo sobre o que é HRV, é complicado explicar aqui sobre o que é HRV, mas é mais ou menos uma diferença entre os batimentos cardíacos e que você consegue identificar o quão cansado o teu corpo está, né? Então, os relógios fazem isso, trazem essa informação, esses relógios mais modernos. Então, pô, tira um day-off, tá? Tá se sentindo cansado? Tira um day-off. E depois das provas importantes mesmo, ela tira, dá uma pausa mesmo, dá uma segurada, sossega, para realmente recuperar o corpo, porque afinal de contas, as provas longas são, além de desgastantes durante, depois deve ser um arregaço, né? Deve detonar, sim. Então, sem medo mesmo de não treinar, descansa e parte para a próxima. E tendo a ver já com o ponto número 7, é a questão do tapering. O que é tapering? É o polimento pré-prova. Você está vindo naquela curva ascendente, ou às vezes estável de volume e de intensidade de treinamento, e aí você dá uma segurada para que o teu corpo se recupere, descanse, para que esteja apto, né, para o dia esperado da prova. Então, ela tira em torno de 9 a 10 dias antes da prova que ela começa a fazer o tapering, né? Alguns atletas fazem 15 dias, às vezes até 20 dias começam a baixar. No caso dela, e também no caso do que me jornei, vou mencionar de novo, são 9 a 10 dias e ela vai sentindo o que tem que fazer, o que vai diminuir, para que chegue no dia da prova, ó, 100%. E o último ponto aqui é sobre alimentação. Ela come o que ela tem vontade de comer, que é o chamado craving em inglês. Se deu vontade de comer alguma coisa, vai lá e come. Mas aí já vai entrar numa questão já para finalizar e para concluir o vídeo, para ele não ficar muito longo. É que você, a partir de um determinado ponto, de uma determinada experiência que você tenha na tua corrida, no teu ciclismo, nas tuas atividades físicas, você começa a se conhecer muito mais do que você quando acaba de começar a treinar, né? Então, porra, você tem 10, 15 anos de prática esportiva, você conhece o teu corpo, você sabe diferenciar o que é cansaço do que é preguiça, você sabe diferenciar aquilo que é uma indulgência lá de você comer o negócio que você quer só porque você está carente emocionalmente falando, ou daquilo que você realmente quer comer porque você precisa daquelas calorias, né? Daquela gordura, daquele açúcar, daquele carboidrato, assim. Então, nesse ponto, come aquilo que tem vontade, lógico, respeitando, né? Sem tanto estar na jaca, né? Então, não se preocupar tanto, não ficar tão pilhado nessa coisa de dieta. Eu achei bem interessante isso aí. E, para concluir, é isso aí. É essa abordagem de treinamento despreocupada com métricas. É esse ponto que eu queria chegar. Um treinamento despreocupado com métricas, um treinamento livre, mas que sabemos que só vai ser bem sucedido e só é possível quando a pessoa tem uma autodisciplina muito grande e quando ela tem um conhecimento muito bom do próprio corpo. Senão não funciona. Senão ela vai querer estar sempre treinando muito bem. Ela tem que ter conhecimento de fisiologia. Inclusive, a Courtney tem esse conhecimento, né? De fisiologia, de educação física e tudo mais e consegue aplicar a ela mesma, né? Não são todos os atletas que são formados, por exemplo, em educação física que passam o seu próprio treino. Às vezes tem outros treinadores. Conheço vários, inclusive profissionais, né? Gabaritados aí do mundo. Enquanto existem outros que já acham que podem treinar sozinhos. Eu quero saber de você. Você prefere treinar com o treinador? Você prefere ir no feeling? Eu, atualmente, estou preferindo ir no feeling. Afinal de contas, desde 1995, correndo, tive experiências em treinar com o treinador. Foi muito positivo, aprendi bastante coisa, mas no momento eu estou preferindo treinar. Treinar, na verdade, nem treinando estou, né? Estou me recuperando das lesões aqui. Mas pretendo, mais para frente, eu acredito realmente voltar a treinar por feeling, por intuição e eu vou compartilhar com vocês isso aí. Obviamente, é assim como eu espero que vocês compartilhem essas experiências comigo. Espero que esse vídeo tenha sido bom e tenha sido útil para vocês, principalmente para provocar essa reflexão de que treinar por intuição não é tão errado assim, tá? Eu não estou dizendo que é melhor, volto a repetir, nem que é pior, mas existe essa maneira de treinar e que faz sentido para muita gente. Valeu? Obrigado por ter chegado até aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.